Música Bom dia, praticamente o último dia aqui na Thay Hoje nós vamos fazer um passeio aqui pelas ilhas que tem ao redor de Phuket mesmo Nós tínhamos planejado ir para James Bond Island Mas como nós acabamos usando muito dinheiro em outros passeios O que sobrou não ia nos permitir até lá Então nós vamos fazer um tour aqui nas ilhas mais próximas que tem de Phuket Hoje nós estamos pegando um barquinho, um long tail boat aqui perto do aquário Na frente do aquário, ele se comparado aqui E o Adão, o Adão é o cara responsável pelos barcos Ele está ali Adão, por favor Diga oi no Brasil Parque do Brasil, é o pai do Brasil Oi, oi! Oi, oi! Oi, meu amor Pai, meu amor Pai, meu amor Que medo Então vamos curtir isso aqui Música Vamos lá Para o último passeio de barco estamos aqui gente na banana beach é uma praia de puque numa ilha só que aqui é tudo muito caro tudo muito caro nessa ilha esses caiaque transparente que nós queria andar aqui aqui na frente tem esse mar que é cheio de peixinho daí tu senta no caiaque ele afunda e tu consegue enxergar os peixes só que custa 800 bar 30 minutos a gente achou que era 800 bar pra ficar o dia todo com o caiaque mas é só meia hora essas cadeirinhas aqui pra sentar nessa praia é 100 bar por cadeira a máscara de mergulho se quiser pra fazer snorkel e não trouxer a tua é 150 bar cada máscara tá olhando areia também pode é quem quiser comprar a máscara e olhar com a areia que nem esse cara tá fazendo pode é 150 bar e se tu quiser olhar o fundo do mar é 250 bar quanto mais perto as lanchas vai aumentando 100 bar pra cada metro se tu quiser sentar nessa pedrinha aqui é 50 bar a árvore dessa sombra inclinada aqui árvore reclinada eles chamam é 35 bar por cada folha que tu sentar na sombra na árvore reclinada a árvore reta que só tem meia sombra daí é 15 bar e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É uma ilha bem menor do que a outra que nós estávamos antes. Muito bonita também, porém aqui tem bem menos coisa para fazer. Na outra tinha uma infraestrutura maior. E aqui as coisas acabam sendo um pouco mais baratas também, porque tem menos turista, menos pessoas que vêm para cá. Então, aqui eles cobram 60 bar a cadeira. Lá na ilha que nós estávamos antes era 100 bar. Estamos aqui no Burger King agora para fazer o lanche da tarde. O Mc Fish, o Burger King Fish, que fica 59 bar somente se tu comprar só hambúrguer sem batata, sem refri, só com uma carne em vez de duplo. Nos restaurantes até nas franquias internacionais, eles têm um menu tailandês de comida. Thai menu. Nesse último dia aqui na Tailândia, já está quase anoitecendo, chegando o pôr do sol. Viemos para Patong para ver o pôr do sol e comer alguma coisa por aqui. Depois do nosso passeio de bar, que a gente terminou um pouco antes, porque começou um temporal. Começou um temporal bem de verão tailandês, começou e passou bem rápido. Então, nós viemos para cá para aproveitar que daqui a pouco, hoje da noite, nós temos que entregar o carro. E amanhã de manhã já temos Singapura. E amanhã de manhã já temos que entregar o carro. A janta de despedida da Thai vai ser um prato típico Thai. Sahil, diga o nome dessa comida para nós no nosso vídeo. Calvo separado. Não é pedir para ele ir para lá, chama o Drinker. 320 bar, mas essas batatas custam 265 bar. Chama o Drinker. Estamos no mercado, viemos buscar umas coisas que não existem no Brasil para nós levar para lá. Tudo de bolacha que não existe no Brasil. Isso não é, olha. Tem vários chips. Só que essa aqui que é a melhor, a gente comprou metade do carrinho só disso aqui. Quando vier para a Tailândia, compre isso. A gente tirou todas as bolachas que a gente comprou das embalagens para ficar mais fácil de levar na mala. E foi isso que aconteceu. A gente tirou todas as bolachas que a gente pôr. Tchau! 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 Tchau!